Hoje pela manhã o vice-prefeito fez um balanço da audiência, convocando a população, os empresários e representantes políticos a participarem da mobilização que vai resultar inclusive em medidas jurídicas que garantam investimentos e obras na MG 50. É necessário que nós façamos três frentes de trabalho, um movimento político, um movimento popular e um movimento jurídico pelo tamanho e a complexidade do contrato. Então nós vamos começar a mobilizar as pessoas, começando por Divinópolis, que é a maior cidade que margeia a 050, depois levando esse movimento a todas as cidades que têm envolvimento ou alguma dependência da 050 para que a gente possa levar a importância desse assunto para as pessoas de uma forma organizada e estratégica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto